20 anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás pra Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal. Tá, mas dá pra culpar ele. Extraoficialmente não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. Que? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia se depor com o próprio Veneto? Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos do Recurso do Oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele tá pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, louca. Veja comigo. Que bela vista, Nicolai. O Price. Era a capital antes de... Nicolai, velho. Velhos amigos. Tem dois na porta. Mais Alcatala dentro. Fica de olho. É um bom lugar. Mas é ruim de estacionar. Açougueiro, camisa amarela. Desgraçado, da embaixada. Nada de gás. Você. Sem Radir. Vigia o beco. Tiro fácil. Hum, tentador. Espera. Açougueiro vai nos levar pro Radir. O ataque com o gás vai começar. Se isso acontecer, a gente tá fudido. Vamos equipar e montar prontidão. O relógio tá andando. Por aqui. Qual é o tempo previsto? Algumas horas ou menos. Equipado? Foi o melhor que consegui em cima da hora. Ofressores. Munição. Nada de clarão. Bom trabalho, Nick. Côncava, ponto 40. 150, Graham. Seu favorito. Sargento Garrick, não se acanhe. Escolha o que quiser. Grande poder de parada. Esconde isso. Se juntem no armazém. Copiado. Traga o pacote. A caminho, capitão. Eu sei que você quer acabar com o açougueiro de vez. Nenhuma cofre é fundo o suficiente pra esse merda, senhor. Você terá sua chance. Mas agora a gente precisa do açougueiro vivo. Previeta. Previeta. Tupleutro. Nada mal. Foi o que deu. Vamos varrer os guardas pra não alertarem os outros. Depois, vá pra porta dos fundos. Ok. Arma só no meu sinal. Não antes. Calma, amigo. Temos autorizações. Mostra pra ele, cara. Muito bom. Muito bom. Nicolai, lixo no beco. Trouxe sacos. Você pensa em tudo. Não atira de qualquer maneira. O açougueiro vai nos levar a Hadir. Precisamos dele vivo até lá. Hoje, a dor e o sofrimento não são nossos. Olha lá. Afirmativo. Amarelo, atrás da mesa. O açougueiro está fugindo. Limpo. O açougueiro está se movendo atrás dele. Vá atrás dele. Não deixe passar, hein? Arromba. Proteja sua retaguarda. Última chamada, rapazes. Não deixe ele escapar. Acaba com ele. Para baixo. A porta da rua está aberta. O açougueiro está fugindo. Civis, cuidado onde atira. Fique perto, sargento. O açougueiro está fugindo atrás dele. Miles, cuidado onde você atira. Nicolai, o alvo está indo para o norte. Se preparem para a extração. Copiado. Estou te rastreando. Como? Com os tiros, claro. Cola na gente. Câmbio e desligo. Vai nele. Eu vou por fora para interceptar. Entendido? Cuidado onde você atira. Fala na cabeça, seu filho da puta. Está me ouvindo? Eles vão morrer. Por causa de você. Sargento. Eu estou bem, senhor. Alvo em movimento. Reto, beira do rio. O açougueiro está passando pela ponte, sargento. Contato! Veículo! À frente! Não! Eles têm um RPG. O RPG abatiu. Ele está fugindo, não perde ele. Ele está fugindo. O caminho pelo café, beira do rio. Sul, cadê você? Chegando, capitão. Fica perto, Gary, que não perde ele. Cuidado com os reforços. De onde é que eles estão vendo? Ele está fugindo. Encontre o caminho. Três derrubados. Não perca ele. Ele está indo para o rio. Fica longe. Fica longe. Pegamos ele. É difícil correr ferido, né? É só um arranhão. Levem ele para o futão. Quem são vocês? Para os meus covens mandarem suas cabeças de volta para suas famílias. Vai se fuder, seu merda. Entra, sargento. Vamos lá. Primeiro problema. Qual? O motor está meio. Para baixo. Baixe o carro de poder do caralho. Apesar o que está o que ele está... Apesar a gente, Gary. Vamos a fazer eles. Apesar a gente. Apesar a gente. Apesar a gente. Onde estão os químicos? Dentro do seu rabo russo. Você não pode me machucar, seu merdinha. Mas você, capitão. Ah, você pode fazer melhor. Ou acha que não lembro de você, SAS? E o seu sargento. Calma. Não perde o porco. Esse arrombado matou. Temos que fazer esse puto falar, capitão. Estamos quase. Nicolai, onde está o pacote? Está vindo já, capitão. Ok. Vá ver, Nicolai. Pegue o pacote e traga ele para cá. Tá? Sargento Gary. O pacote está atrás. Por favor, não deixe de sair. A gente não sabe de nada. O filho é a esposa dele. Para negociação. Talvez o açougueiro tenha pena deles. Mamãe, o que está acontecendo? Por favor, só não machuquem meu filho. A gente vai fazer tudo o que pediram. Não tenha medo, tá? Você é o garoto corajoso da mamãe. Onde a gente está indo, mamãe? A gente está indo falar com alguns homens, mas logo a gente vai para casa, tá? Está... O que vocês estão fazendo? Não tem perdão. A gente é inocente. Resiste o saber por que estamos aqui. Aí, não precisa fazer isso. Está dentro ou não? Estou dentro. Com tudo. Ótimo. Entregue eles para ele. Não, 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 por favor. Moça. Amor. Cuidado com eles, seu filho da puta! Queria sujar as mãos? Estão sujas. Olha o que você fez. O seu... O seu filho está aqui. Seu próprio filho. Ele não tem pena de maltratar crianças. Não é, Caio? Nenhuma. Cala a boca. O que você fez? Você prometeu não nos envolver nisso. Capitão, não consigo fazer isso. Dispensado. Pega, sargento. O que você vai fazer com a gente? Ninguém vai fazer nada com... Ah, não, velho. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Não, não, não. Por favor, por favor, a gente não tem nada com isso. Eu juro para você. Ah, velho, sacanagem, mano. Papai, faz isso parar. Tudo bem, tudo bem. Papai está aqui. Tudo bem. Ninguém vai te machucar. Ei, 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 ei. Olha para mim. Para, para. Não faça isso. Eles não têm nada. Até com isso. Fala isso para o garoto da embaixada. Ok, ok, para. Por favor. Por favor, deixe eles em paz. Sargento, capitão, deixe eles em paz. Eles não têm informação. Queremos o Hadir e o Gas. Cadê eles? Não dá mais para consertar essas coisas. Elas vão acontecer. Não dá mais para impedir. Vem em frente. Atirem-me. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. E vocês nunca vão achar o que estão procurando. Que porra é essa? Eu não deixaria uma arma carregada com o Sargento aqui dentro. A não ser que precisasse. Agora. Última chance. Cadê o Gas? Não, 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 deixa ele, deixa ele. Me escuta, me escuta, me escuta. Teatro Karetka. Mentira. Não, é verdade, eu juro. Teatro Karetka, o Gas está lá, te juro. Cadê o Hadir? No sangue novo? Tarde demais para impedir ele. Vai, Sargento. Salvaram os russos. O general Barkov vai estar morto. Hadir, ele está indo atrás do Barkov. A gente não precisa mais dele. O Gas está no teatro Karetka. Broqueja em reporte, sabe o que fazer. As ordens. O cruzador é seu, ele vai tirar você da cidade. O Hadir está na propriedade do barco. Falei que eu ia matar ele. E começar uma guerra mundial. Não, se a gente chegar antes. Entra no carro, Gerwig. Cubra a gente. Há uma linha tênue entre o certo e o errado. 3, 2, 1, vamos. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vejo imikata. Olhe todos os inimigos. Os inimigos de segurança. Imikata está em todo. O mestre está aqui. Acabado. A gente já está em torno. O estado pode dormir tranquilo. E aí